Alô nação rubro-negra de todo o Brasil, Ronaldão é mau, PH1, PH geral, quero ver quem lembra dessa hein Nosso Ronaldão, rapacado, enxadado, era uma minhoca, o bicho na zaga ali, era terrível, quem lembra Jogou no ano do centenário do Mengão, 1995, em 96 o cara foi campeão em vítima, sabe contra quem, adivinha O Vasco né, o cara é tetracampeão do mundo pela seleção brasileira, foi campeão do mundo com São Paulo Fez história também, no São Paulo, cara, muita história, muita resenha, que entrevista sensacional e você não pode perder um minuto Aqui no canal Nação Urubu hoje, é o dia do cara, irmão, não faz firula na frente dele não, porque hoje é dia de Ronaldão Ronaldão, 31 anos, 1,87 e o mesmo peso, 92, as aparências não enganam Eu, do meu tamanho, procuro tomar conta do meu setor Depois do ataque dos sonhos, o Flamengo lança a zaga, que será um pesadelo para os mais atrevidos Como é que você recebeu a notícia da convocação para a Copa de 94, onde você se sagraria tetracampeão do mundo Zagueiros, Ronaldão, Ronaldo, 29 anos, 1,88, 83 quilos, é do Shimizu do Japão Eu recebi a notícia da minha convocação pela minha esposa, eu estava no Japão, estava viajando com o meu time, o Shimizu Minha esposa conseguiu achar o nosso intérprete na época, que tinha acabado de chegar no Japão E conseguiu o telefone do hotel onde nós estávamos, descobriu o número do meu quarto e me ligou Uma hora antes do almoço, por volta de 11 horas da manhã E ela já sabia da convocação antes de mim, então eu consegui saber praticamente um dia depois E ela me ligou e eu fiquei super emocionado, desci para fora do almoço, todos os jogadores E o treinador que era brasileiro, que é o Emerson Leão, e comissão técnica também toda brasileira Me deram os parabéns, e foi um momento muito emocionante na minha carreira E logicamente que eu me senti orgulhoso de chegar à Copa do Mundo muito em cima da hora Que eu fui no lugar do Ricardo Gomes, que acabou se machucando E eu cheguei naquele grupo e cheguei para fazer história no futebol mais uma vez Porque aquele tetracampeonato da seleção brasileira tirou o Brasil da filha depois de 24 anos Para mim foi uma honra participar daquela conquista Como você se sentiu já um jogador consagrado em ter a oportunidade de defender o maior clube do Brasil O clube de regata do Flamengo? Depois de jogar pelo São Paulo, jogar no Japão e defender a seleção brasileira Eu retornando ao Japão, eu fui contratado pelo Flamengo E na verdade para mim foi uma honra, a realização de um sonho Porque aqui em São Paulo, eu quando era garoto assistia os jogos no Maracanã E via aquela torcida do Flamengo, eu achava um negócio impressionante E o meu maior sonho seria poder vestir uma camisa do Flamengo e jogar no Maracanã Então, a realização de um sonho, uma responsabilidade muito grande Que é um time de massa, um time de realmente ter uma torcida empolgante E graças a Deus eu passei dois anos no Flamengo Foi uma passagem maravilhosa, a realização de um sonho, como eu disse E para mim foi uma honra vestir o manto sagrado no Mengão 1995, o ano do centenário do Flamengo Muita festa, muita expectativa, mas o Flamengo não conseguiu render bem Nesse ano, não conquistamos títulos E você estava lá, conosco E inclusive você marcou o seu nome na história Conta para a nação rubro-negra como Infelizmente naquele ano o time foi montado, assim diria, em cima da hora do brasileiro E nós não tivemos a oportunidade de ganhar um título no ano do centenário Mas no ano seguinte, eu tive o prazer, no dia do aniversário do Flamengo Eu fiz um gol de 1 a 0, ganhamos o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão Então eu acho que pelo menos no aniversário do Flamengo Eu tive a honra de marcar um gol Dar uma vitória ao Flamengo E no dia do seu aniversário Para mim isso já está marcado na história do clube E para mim é um momento de pura felicidade Poder marcar pelo Flamengo e ainda mais o gol da vitória Em 96 foi um ano mágico Um ano onde fomos campeões invictos Mas vou deixar para você falar, Ronaldão Conta para nós como foi o seu ano de 1996 pelo Flamengo Em 96 nós ganhamos o título Carioca invicto Em cima do Vasco, Taça Guanabara e Taça Rio Os dois jogos finais do Maracanã lotados Em cima do principal rival Então eu acho que não poderia sair do Flamengo Sem ganhar um título importante E o Carioca realmente O Flamengo já tinha perdido um ano antes para o Fluminense E naquele ano seguinte nós chegamos à final de novo Dessa vez contra o Vasco da Gama Na Taça Guanabara e Taça Rio E o Flamengo saiu campeão invicto E logicamente é um presente para a nação ombro negra esse título O Romário dispensa apresentações E você teve algumas experiências com o Baixinho Na Copa do Mundo, naquele grupo Você marcava ele direto Porque você estava no time em reserva E ele no time titular Como é que era essa convivência com o Baixola E no Flamengo também Conta um pouquinho da sua relação Com o pequeno, grande Romário Eu tive o prazer de ter um companheiro na Copa do Mundo De 94, que foi o Romário Foi um prazer imenso Estar convivendo com o Baixinho Que estava de uma forma fantástica Um jogador importantíssimo na nossa conquista Um jogador que mostrou ser um dos melhores do mundo Uma honra poder conviver com ele Depois nós tivemos uma boa amizade Uma ótima amizade até hoje E recebeu super bem no Maracanã No Flamengo Me dando todo o suporte Para adaptação na cidade Realmente uma pessoa fantástica Além de ser um gênio dentro do campo E é melhor você ter um jogador desse do seu lado Do que contra Para mim foi uma honra jogar com o Baixinho Quais foram os clássicos que mais marcaram a sua vida? São Paulo e Corinthians Em São Paulo realmente é um clássico É um jogo diferente Você jogar contra uma torcida adversária Tão vibrante como a do Corinthians E a do Flamengo no Rio de Janeiro Flamengo e Vasco também Outro clássico fantástico Eu diria que os dois Os dois realmente inspiram muito Qualquer jogador Qualquer jogador Se sentir honrado de ter participado desses clássicos Principalmente para o Maracanã Flamengo e Vasco É um jogo fantástico É realmente É o templo do futebol brasileiro E tem o seu charme Tem o seu diferencial Você consegue descrever A torcida do Flamengo A nação rubro-negra E você, teve musiquinha Da nação Com o Maraca lotado? A torcida do Flamengo Ele teve o carinho De fazer um nome Uma música Em meu nome Quando eu entrava no campo O Ronaldo é mau Pega um Pega geral Imagina o Maracanã inteiro Cantando aquilo E você realmente Se sente Eu me sentia honrado E me dava o máximo Dentro do campo Para poder Agradar uma torcida como essa Então Por isso que eu tenho até hoje Sou respeitado Pela torcida do Flamengo Que tem Que é represente No Brasil inteiro Onde eu vou As pessoas acabam me cumprimentando E eu fico muito feliz Eu acho que isso também É um reconhecimento Do dever cumprido Representando o manto sagrado E é Só tenho a agradecer O carinho Por essa imensa torcida Quais foram Os maiores centro-avantes Que você viu atuar? É Logicamente o Romário Se encaixa nisso Bebeto Que é outro fantástico jogador Careca Que eu sou fanzaço Também aqui Aqui em São Paulo Eu vou muito tempo E também na seleção brasileira Miller também Que tecnicamente É um jogador fantástico Eu poderia enumerar vários Renato Gaúcho Que jogou no Flamengo E jogou nos principais times Do Rio de Janeiro E do Brasil Então é um jogador Também de muita qualidade Tinha muitos jogadores Muito bons Na época Então Eu posso mergulhar Que eu aproveitei bem O momento da minha vida Futebolística 20 anos jogando Rudeado E jogando contra Excelentes jogadores Quais treinadores Mais te inspiraram Durante sua carreira Os que mais marcaram A sua vida Eu tenho um carinho Muito grande Foi o Silinho Que já falecido Infelizmente E o Tele Santana Que foram técnicos Que foram importantes Na minha vida O Silinho Porque ele me trouxe De São José do Rio Preto Do Rio Preto Sport Clube Para o São Paulo Futebol Clube Onde eu tive O prazer de jogar Por 8 anos E depois o Tele Santana Que foi um treinador Que ele Me treinou Me ajudou muito Na minha carreira Tanto que eu até cheguei A seleção brasileira Graças ao trabalho E a insistência Do Tele Santana Então esses dois treinadores Para mim São os principais Na minha carreira E atualmente Por onde anda Ronaldão Como é que está a sua vida Conta para nós Para que toda a nação Rubro Negra Possa saber Hoje Como vive O nosso zagueirão Do ano do centenário Nosso zagueirão Do título invicto De 1996 Ronaldão Hoje eu vivo Aqui em Campinas Aqui é a cidade Do interior Do estado de São Paulo Uma família Minha esposa Três filhos E também tenho Minha propriedade rural Em São José do Rio Preto Onde tenho A sua plantação De seringueira Para colher do latex Que é a matéria-prima Da borracha Vivo graças a Deus Vivo graças a Deus Confortavelmente Muito bem Sube aproveitar Muito bem A minha carreira Meus investimentos Vivo confortavelmente Com muita saúde E com uma família Maravilhosa Estou em Campinas E assim eu me despeço Deixando um grande abraço E foi um prazer Participar desse bate-papo Com vocês Espero que tenham gostado Um grande abraço E fiquem bem Fala nação Mais uma entrevista Épica Histórica Com um cara Extremamente diferenciado Um grande vencedor Por onde passou Eu particularmente Queria um Ronaldão Hoje nesse time atual Para botar ordem Na casa De um sistema defensivo Um outro recado Que quero deixar para vocês Seja membro Faça parte Do nosso clube de membros Do canal Nação Urubu 81 Para ajudar E para apoiar Muito o nosso trabalho Beleza galera Tamo junto Saudações rubro-negras E até a próxima entrevista Olá galera Passando aqui Para fazer um pedido A vocês Para se inscreverem No canal Do Youtube O canal Nação Urubu 81